Jornal da Capital. Bem, nós recebemos hoje aqui no Jornal da Capital o advogado José Antônio Rosa que todas as quintas-feiras comparece e hoje nós continuamos falando sobre as condutas vedadas que foi onde nós interrompemos a entrevista na segunda-feira passada. José Rosa, bom dia, prazer tê-lo conosco novamente aqui. Bom dia Antero, bom dia amigos ouvintes do Jornal da Capital. É um prazer poder esclarecer sobre as reformas da lei eleitoral e hoje especialmente nós estamos falando, continuamos falando sobre as condutas vedadas. Nós dissemos que tem cinco grandes blocos, são blocos importantes de condutas vedadas, falamos sobre quatro na semana passada e nós falamos hoje sobre o último grande bloco e as outras questões esparsas que estão, não são menos importantes, mas que não tem um conjunto muito grande de abrangência. E o último bloco é com relação ao pessoal, funcionalismo de maneira geral, que no ano da eleição, especialmente depois do dia de dia dois de julho, praticamente no sábado que vem agora, fica proibido a movimentação de pessoal, a transferência, a remoção, a promoção, qualquer tipo de vantagem ou desvantagem que possa ser eh dado ao funcionalismo público, com exceção eh do hoje já famoso RGA, que é a reposição geral eh de percas salariais do último ano com relação a inflação, apenas isso é permitido que se faça. As nomeações que forem porventura tiver que ser sido feitas, elas têm que ser feitas em cima de concursos já homologados e publicados e aí pode ser chamado caso o concurso não tenha sido homologado e publicado, não se pode chamar o funcionário nesse período e não se pode homologar também nesse período com exceção do poder judiciário e dos tribunais de contas eh são as únicas exceções e pra o eh a o estado e município no caso nessa eleição é só o município porque é o único que tá disputando a eleição eh pode-se a exceção pra ele é a contratação ou a demissão ou a nomeação pra cargo de confiança pra cargo em comissão esses são livres de nomeação e exoneração e outra exceção é de demissão quando houver eh eh feito por exemplo um PAD e chegar à conclusão de demissão por justa causa essa demissão pode ser feita também nesse período sem nenhum problema. E demissão de cargo de confiança também pode né? É demissível a Newton o prefeito pode nomear e demitir a hora que bem entender secretários, diretores, superintendentes, não tem nenhum problema. Exceção feita no contrato para as questões emergenciais. Entendido como eh emergencial é uma coisa estrita, não é um negócio amplo. Ah, é emergencial, é saúde emergencial, vamos colocar pra funcionar e vamos contratar aqui de forma eh sem nenhuma preocupação com a lei eleitoral. Precisa ter preocupação, precisa colocar esse caso na mesa, verificar se realmente não teve a possibilidade nem jeito de fazer ou de prever que isso pudesse acontecer e aí sim poderá se fazer o contrato sem nenhum problema. Caso contrário, vai enfrentar problema eh com a justiça eleitoral. A questão das condutas vedadas eh no que pese muita gente desconhecer, ela é uma conduta importante porque ela visa proteger a estabilidade e as condições gerais das eleições, da condição de paridade e igualdade com todos os candidatos e proteger o eleitor de ter um benefício que possa de trazer depois prejuízos eleitorais. Então, essa proteção, ela é a proteção da coletividade, protege todo mundo eh porque visa dar igualdade de condições a todo mundo e visa fazer com que eh as pessoas possam escolher livremente o seu candidato sem ser perseguida e sem receber vantagem pra isso. Eh então nesse período agora a partir do dia dois está proibido, terminantemente proibido, né? É uma outra proibição, a propaganda institucional do órgão que está discutindo a eleição. A partir do dia dois. A partir do dia dois. Então a prefeitura, as prefeituras de uma maneira geral não podem fazer mais propaganda a partir do dia dois e esta propaganda é entendida no sentido lá. Significa que tem que encerrar até o dia primeiro. Até o dia primeiro tem que encerrar e é todas as propagandas, todas as mídias, tudo que está no ar, tudo que está sendo vinculado com por exemplo, outdoor, placas eh. Pois é, mas e a placa que tiver tem que retirar? Tem que retirar ou tampar. Se for placa de obra, por exemplo, é uma questão que se for placa de conceito da administração, tem que retirar ou tampar? Tem que retirar a placa do conceito da administração. Se ela tiver marca que identifica administração. Identifica. Ela tem que ser retirada. Tem que ser retirada. Se identificar a administração, tem que ser retirada. Então, e a mesma coisa acontece pros sites das prefeituras, pras páginas de 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 de. E se a prefeitura notificou a empresa na qual ela colocou a placa e a empresa não tirou? Olha, eh como tem regra contratual a prefeitura, eh ela precisa notificar, acompanhar a retirada até amanhã, dia primeiro, se não retirou, ela deve comunicar a sua pena de aplicação de multa, porque senão quem leva a multa é a prefeitura. Então, é a a. A prefeitura e no caso eleitoral, o candidato. O candidato e pode levar a cassação e pode levar a a a penalização por ato de improbidade administrativa, porque todos esses atos que eu falei na segunda-feira e tamo falando hoje, todos eles vai levar uma consequência, caso seja praticado e seja e seja eh comprovado que houve a prática, ele vai levar a punição por ato de improbidade administrativa e a punição é de cinco a oito anos e com aquelas restrições todas que nós falamos eh que nós já conhecemos da lei eh de improbidade administrativa, contratar com o poder público, tomar empréstimo de banco, votar eh ser votado nas eleições, fica impedido de de eleição eh eh renovar passaporte e por aí afora. Então, aquelas polições, aquela aquele rol todo, ele vai atrair pra ele caso ele tenha esta 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 pena. Além disto, além de ter a questão da 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 pena eh de improbidade administrativa eh o partido político beneficiado e o candidato beneficiado e o próprio prefeito podem estar eh eh incorrendo em multas que varia de cinco mil e trezentos reais mais ou menos a cento e seis mil reais dependendo da gradação, da gravidade do poder econômico que se está discutindo. Então, tudo isso eh precisa ser levado em consideração pelo prefeito porque pode viabilizar caso seja a reeleição a sua reeleição e caso tenha um candidato que eu apoio o candidato que apoia o seu partido inclusive. E os partidos que forem condenados nessa situação deixam de receber o fundo partidário. Eles não recebem eh por um período determinado pela lei que pode ser de quatro meses no mínimo até dez meses no máximo. Então, além da multa, além da punição, além da punição por ato de improbidade do gestor, além da punição por ato de improbidade de quem foi o beneficiário, há ainda a possibilidade de eh o partido ficasse a receber o fundo partidário nesse período. Tá só pra encerrar, eh candidatos que são apresentadores de rádio e TV. Último prazo de apresentação é o dia trinta de junho. É hoje. Hoje. Hoje pode. Hoje pode. Hoje é o último dia que ele pode eh aparecer. Aparecer. A partir de hoje ele não pode mais aparecer e houve até uma pergunta ontem, uma consulta feita ontem por um grupo de radialistas e eu já informei se ele podia eh ele vai sair hoje, não vai estar mais no rádio, mas podia gravar programas pra poder apresentar eh pra frente por mais uma semana, por mais. Não vou nem na questão do gravar programas, tem às vezes tem aqui eh vamos pensar numa loja aí que já desapareceu, Casas Buri, né? Já não existe mais Casa Buri. E então é o seguinte, Casa Buri, tem um comercial gravado pela Casa Buri com um determinado locutor. Esse locutor vira candidato. E aí, tá na grade de programação comercial da emissora, não tem nada a ver, não não tá trazendo benefício nenhum pra ele, pode continuar rodando a propaganda? Eh essa é uma regra que ninguém alertou pra ela ainda, no meu entender, no meu entender. Pode, né? Não pode. Não pode. Não pode. Não pode, porque ele tá fazendo propaganda da Casa Buri, mas ele tá expondo a imagem dele de um homem conhecido no período vedado. Ou de uma voz conhecida, né? De uma voz conhecida. Então quem quem eh faz esse tipo de propaganda e e pretende entrar na vida política, no seu contrato de veiculação com a empresa, ele deve eh colocar lá que nesse período que ele está vedado, não pode ter a a propaganda levada ao ar, porque senão seria muito tranquilo, no meu ver, eu sou candidato, eu vou sair do ar no dia trinta, mas eu vou combinar com uma empresa amiga que eu já conheço, que já trabalho, de manter minha voz no ar, ou manter minimagem no ar, através de uma propaganda. Tá certo. Devogado José Antônio Rosa, muito obrigado, segunda-feira nós voltamos. Eu que agradeço, Antelo, e espero que nessa semana que vem nós terminamos toda a parte de reforma eleitoral. Eleitoral. E aí. E aí vamos voltar a falar só sobre as confusões. As confusões que pode gerar a partir daí. Muito obrigado a todos e um bom dia. Muito obrigado advogado José Antônio Rosa, eu quero agradecer também a ordem dos advogados do Brasil, porque o José Antônio Rosa representa também a ordem dos advogados do Brasil quando fala aqui como especialista em direito eleitoral, já que ele é da comissão de direito eleitoral da OAB. Obrigado.